Provai e vede. História de hoje. A oração respondida. Eber Moreno e sua esposa Dina são adventistas do sétimo dia e moram em Chimbote, no Peru. Tudo transcorria muito bem quando... Decidimos nos casar, sabe? Mas o que acontece? Para alguém se casar, precisa ter dinheiro, não é mesmo? Para os gastos do casamento... E eu estava terminando o meu curso. E eu tinha feito um curso de indústrias lácteas na universidade. E assim como é, nós decidimos fabricar um produto que era o iogurte. Era um produto novo para lançar no mercado e caro também. Então, naquele dia, acordamos bem com a Dina abrindo esse negócio. Quando nós iniciamos o negócio, alugamos um stand. E aí começamos com mais ou menos 20 a 30 litros de iogurte. Naquela manhã, antes de começarmos a trabalhar e a vender, fizemos aquilo que tínhamos que fazer e o que fazemos até hoje. A primeira coisa que fizemos foi orar e agradecer a Deus em antecipação por tudo o que fez. Não pelo que fez, mas pelo que ia fazer, pelo que já estava fazendo. Este primeiro dia foi um dia vitorioso, porque em duas horas, mais ou menos, acabamos com todo o iogurte. Nesse dia com meu marido, agradecemos a Deus, oramos, nos ajoelhamos e separamos nosso dízimo. Que nesse primeiro momento, foi pouco, porque eram apenas 20 ou 30 litros. Mas aí, como outros, começamos a entender que o dízimo é essencial para que Deus nos abençoe. Porque se nós guardamos tudo para nós mesmos, onde está o agradecimento a Deus, não é mesmo, se é Ele que nos dá tudo? De início, o casal tinha muito pouco, mas com confiança em Deus, foram lutando, se desenvolvendo, até que hoje, contam com cinco pontos de vendas, uma casa e um carro. Em nenhum momento dessa trajetória, eles deixaram de confiar em Deus. Pelo contrário, em tudo o que fazem, colocam Deus em primeiro lugar. Nós os convidamos, assim como um dia Deus nos convidou, faz dez anos, a sermos fiéis. Nós também os convidamos a começarem esta experiência de fé, de fidelidade e entrega. Deus tem um plano especial para cada um de nós e está ansioso para que o coloquemos em primeiro lugar. Pois só assim, Ele pode nos conduzir pelos caminhos felizes que planejou. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.